Olá pessoal, vamos para a aula 86, aceleração vetorial média e aplicando a teoria. Olhem só, nós temos aqui o vetor velocidade tangente à trajetória no instante t1 e depois no instante t2 a velocidade mudou, nota, tanto em módulo como em direção e sentido. Por que eu sei que mudou o módulo? Olha o tamanho da flecha e olha o tamanho da flecha. O módulo aumentou, ficou mais rápido o movimento e mudou também a direção. Bom, nós sabemos que a aceleração é uma grandeza que avalia a mudança na velocidade. Pois bem, a aceleração vetorial média vai avaliar o que? A variação do vetor velocidade no decorrer do tempo. E o que é a variação do vetor velocidade, ΔV? É a velocidade final, no caso ali, V2 menos V1 sobre o ΔT. Eu quero lembrá-los que para fazer essa diferença de vetores, o que eu vou fazer para fazer essas diferentes vetores? Eu vou fazer o quê? V2 mais menos V1. Então, olha só, olha para onde é que aponta o V2. Então, está aqui o V2, vou tentar desenhar ele direitinho aqui. Está aqui o V2. Agora, se o V1 é esse vetor assim, o menos V1 terá exatamente a mesma direção, contudo ele terá o sentido contrário àquele vetor V1. Então, isso aqui é o menos V1. Ele não é igual ao V1. Então, nota que fazer a soma de vetores V2, aliás, a diferença de vetores é fazer uma soma de V2 com o menos V1 em determinado ΔT. Aliás, esse ΔT, o que é esse ΔT? É T2 instante 2 menos instante 1. T2 menos T1. Então, notem que o vetor ΔV, que é, o que é ΔV? É V2 menos V1. Pela regra do, ponta com origem, pela regra do, o que é mesmo? Ponta com origem? Polígono. Está aqui o ΔV. Então, ΔV é V2 mais menos V1, que é V2 menos V1. Está aqui. Esse aqui é o vetor variação de velocidade. A direção do vetor aceleração média é sempre na mesma direção e sentido do vetor ΔV. Porque isso aqui é um escalar. Esse vetor tem a mesma direção e sentido que o ΔV. Então, eu diria que a aceleração média tem exatamente essa direção e esse sentido do vetor ΔV. Legal, né? Vamos aplicar isso aí. Vamos aplicar isso aí, porque só assim você vai conseguir entender bem a variação do vetor. Aplicando a teoria. Um ciclista descreve um MCU com velocidade escalar, ou seja, módulo de 5 metros por segundo. Determinar a aceleração vetorial média entre os instantes A e B, sabendo-se que ele gasta 10 segundos para isso. Então, o que nós temos? Nós temos uma circunferência, aplicando a teoria. Nós temos uma circunferência e eu tenho que no ponto A, olha aqui, no ponto A, a velocidade vetorial é para a direita e vale, quanto que ele falou? 5 metros por segundo em módulo. No ponto B, que é um ponto que está aqui, no ponto B, o tamanho do vetor é o mesmo. O tamanho do vetor é o mesmo. Porque o módulo continua sendo 5 metros por segundo. A pergunta interessante é a seguinte. De A para B, mudou a velocidade? Sim ou não? Quando eu pergunto mudou a velocidade, eu estou perguntando módulo ou estou perguntando tudo? Módulo, direção e sentido? Quando eu pergunto mudou a velocidade, eu estou perguntando tudo. Então, é só olhar para o número? Não. Então, a velocidade em A, módulo 5 metros por segundo, direção horizontal para a direita, é igual a 5 vertical para baixo? Não. Então, quer dizer que a velocidade mudou? A velocidade mudou? Resposta, sim. A velocidade de A para B mudou. Houve variação vetorial da velocidade. Não houve variação do módulo. Ah, mas se houve variação de velocidade, então tem aceleração? Sim. Ah, está brincando, Fabrício. De 5 para 5 teve aceleração? Sim. Aceleração vetorialmente, houve mudança de velocidade. Portanto, haverá aceleração. E é o que nós vamos calcular. Nós vamos calcular quanto é a aceleração. Eu não acredito, eu achei que não tinha aceleração. Tem. Porque você está com aquele pensamento escalar. Se você está com o pensamento escalar, você vai dizer que 5 para 5 não mudou. Mas não é 5 para 5. É 5 horizontal para a direita, com 5 vertical para baixo. Então, tem que cuidar. Quanto é que é o ΔV aqui no Aplicando a Teoria? Vamos calcular o ΔV. ΔV é o VB, a velocidade final, menos inicial. menos a inicial, menos o VA. Então, faz VB com menos VA. VB é para baixo. Está ali, o vetor aponta para baixo. VB aponta para baixo. Vale quanto? 5 metros por segundo. Agora, o VA é horizontal para a direita. Menos VA é horizontal para a esquerda. Menos VA está aqui. Então, soma o vetor. VB com menos VA. Quanto vai... Quem vai dar? Está aqui. Aceleração vetorial média. Aceleração vetorial média é aquela diagonal. Como esses números aqui são iguais, esses módulos são iguais, isso aqui vai dar exatamente a 45 graus. Exatamente a 45 graus. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quanto vale a aceleração média? Bom, se eu quero um módulo aqui, se eu quiser um módulo da aceleração média, módulo da aceleração média, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o módulo da variação do vetor pelo Δt. É isso que eu vou fazer para calcular o módulo. Quanto vale esse tamanho desse Δv aqui? É o que eu vou ter que fazer. Tamanho desse Δv. Aqui a aceleração tem essa direção e esse sentido. Bom, se eu tenho esse tamanho que é 5, e esse tamanho que é 5, como é que eu descubro o tamanho, o módulo de Δv? Está aqui. O módulo de Δv é raiz quadrada, ó, lembra? Se eu tenho esse tamanho, esse tamanho, eu quero saber esse tamanho? Pitágoras. Pitágoras, porque o ângulo aqui é de 90 graus. Então, esse tamanho, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o módulo de Δv, do módulo do vetor variação da velocidade, é 5 raiz de 2, porque dá 2 vezes 5 ao quadrado, o 5 ao quadrado vai para fora da raiz, metros por segundo. Está aí. 5 raiz de 2 metros por segundo é a variação da velocidade. Ele me disse nesse problema que isso aqui acontecia, isso aqui acontecia em um Δt de 10 segundos. Se isso aqui acontece em um Δt de 10 segundos, quanto é que é o módulo? O módulo da aceleração média. Módulo de Δv, 5 raiz de 2 metros por segundo de variação, em quanto? Em 10 segundos. Então, a aceleração média em módulo, em módulo, a direção de sentido Δ aqui, na mesma direção em sentido Δv, vale raiz de 2 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Loucura isso aqui! Por quê? Por quê? De 5 para 5 variou a velocidade? Sim! É que não é de 5 para 5, é 5 horizontal para a direita, 5 vertical para baixo variou a velocidade? Sim, vetorialmente variou. Inclusive, eu calculei o módulo da variação. O aluno que pensa escalar, o que ele ia responder? Quanto é que varia de 5 para 5? Quem pensa escalar, de 5 para 5 não varia nada. Mas não, muda, muda! Faça uma quebra aí do pensamento. Para de pensar só escalarmente. E comece a pensar com o vetor. Isso aqui é 5 horizontal para a direita, com 5 vertical para baixo. Houve variação da velocidade? Sim! Beleza! Está aqui o módulo da variação, está aqui a direção e sentido da variação, e a direção e sentido da aceleração média. Então, no MCU, há aceleração? Sim! Está aqui. Não há mudança de módulo, mas há mudança de direção e sentido. Tá bom? Então, fizemos aí o número 4, aplicando a teoria. Então, aquele abraço e até a próxima!